O encontro aconteceu na sala de reuniões da prefeitura, reuniu 11 representantes das 17 comunidades quilombolas do município. A gente teve a iniciativa de convocar todos os representantes das comunidades quilombolas para que a gente possa conversar, sentir quais são as demandas mais prioritárias, mais urgentes. E nós aqui fizemos o acordo de sempre manter diálogo, sempre receber. A gente anotou todas as demandas das mais diversas áreas, demandas na educação, demandas na saúde. E a gente vai conseguir atender várias delas. E o que mais interessa disso é esse diálogo. Com a participação também dos secretariados de assistência social e de agricultura. A gente já está participando junto a eles, conseguindo um caminhão para ir a São Luís buscar as cestas básicas deles, quilombolas. Que a reunião chamasse com quilombolas, né? Vão ver estradas, a gente já está com a máquina, já começamos a trabalhar dentro de uma comunidade quilombola, que é a Soledade. Quer dizer, antes dele vir fazer o pedido, o prefeito já respondeu, já está com a ação. O prefeito Léo Coutinho ouviu atentamente os representantes das comunidades quilombolas, que fizeram várias reivindicações. Entre elas, a ampliação de escolas, a construção de postos de saúde e creches, o melhoramento de estradas e iluminação pública. Nós estamos reivindicando coisas importantes que são para a nossa comunidade, como por exemplo, uma sede ou um centro social, para que possa amparar os jovens e crianças da nossa comunidade, por conta do índice de violência, de não ter o que fazer com que esses jovens saiam das drogas, porque tenha havido mortes na Soledade, roubos. Então, a gente, de preferência, um centro social ou uma sede, para a comunidade trabalhar em cima disso. A gente pede, pelo menos na estrada, né, empeceamento e também sub-melhoramento da escola, que no caso a gente quer que amplie mais também. Tem uma enrolada, uma nova rua que foram também feita também, a gente quer também pisar também. Nós estamos querendo que venha posto médico para dentro das comunidades, para ficar melhor, para atender as nossas crianças e os nossos caducos, que também precisa. De acordo com o prefeito, todas essas reivindicações serão analisadas e atendidas na medida do possível. A prefeitura do município, ela vai procurar, de maneira mais rápida, atender essas necessidades mais urgentes. Para os presidentes de associações das comunidades quilombolas e para os articuladores da Associação das Comunidades Negras Rurais, o encontro foi satisfatório. Achei a negociação boa, ele estava ali pronto a ouvir, atender, claro que um de cada vez, mas gostei do atendimento.